Três mudanças rápidas na sua pronúncia pra você soar mais natural em inglês. What's up, learners? Dino Silveira aqui. E eu gostaria de colocar aqui pra vocês, ó. Flash, por favor, coloca aqui na tela essas três frases aqui, ó. Frase, fala, esse monte de palavra em português. Como é que é que você diz isso? Muito obrigado ou muito obrigado? Muito obrigado, pelo menos assim que eu falo em muita gente que eu conheço. Feijão com arroz. Como é que você fala? Feijão com arroz? Ou feijão com arroz? Pelo menos eu falo e ouço assim, bastante. Fone de ouvido. Como que você fala? Fone de ouvido? Fone de ouvido, né? Juntando tudo junto, misturado, não é assim? Pelo menos, como eu falei, é assim que eu falo e é assim que eu ouço. Então, é a mesma coisa que eu vou comparar aqui com o inglês. Porque a gente não fala assim, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, ó. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Com arroz. Com arroz. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Percebe? Que cada palavra tem um som característico, mas quando elas estão juntas com outras palavras, elas ganham um som, sons diferentes, né? Algumas sílabas aí, algumas vogais, enfim, elas mudam de som. Isso acontece no português e também acontece no inglês. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso e muita gente fala, pô, como assim, Júnior? Acontece no inglês? Mas presta atenção que no português também tem um monte. E hoje eu vou te dar três dicas para você soar mais natural na hora de falar inglês, fazendo essa comparação, né, com essas três coisas que eu mostrei aqui em português. Você entendeu, né? A primeira delas. Quando você tiver um som de consoante no final de uma palavra e um som de vogal no início da próxima palavra, você tem que conectá-las. Por exemplo, pega essa daqui, ó. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Aqui temos um som de consoante no final da palavra good, certo? Aí, ó, o som de consoante de. Good. De, né? O de. Som de de. Na palavra afternoon, temos um som de uma vogal, né, no início. Afternoon. Afternoon. Som de vogal, né, aqui no A. Logo, juntamos as duas e fica good afternoon. Good afternoon. Ó, good a. Good afternoon. Peguei o som da consoante de, juntei com o som da vogal que iniciou a palavra seguinte. A. Good a. Good afternoon. E acontece também nos seguintes exemplos e você aí vai repetindo junto comigo, tá bom? Então, ó. Good evening. Good evening. Good evening. Você não vai falar good evening. Good evening. Lembra do muito obrigado? Muito obrigado? Mesmo esquema. This item. This item. This item. This item. Lembra que eu falei sobre usar o som de vogal, né, e o som de consoante? É o som. O som é o que vale aqui, porque não é a questão da letra, tá? A letra que terminou, iniciou a palavra. É sim o som. Então, por exemplo, ó. Pega essa daqui, ó. Come over. Come over. Come over. Nesse exemplo, a palavra come terminou com o som de consoante, pois o som é a letra M. Esse é o som da consoante. Come. Não foi come. 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 A palavra over inicia com o som de vogal, né? Over. Por isso nós juntamos. Come over. Come over. E assim acontece como one army. One army. Mesmo esquema. One terminou com o som da consoante N. E aí você junta com o som da vogal da palavra army, né? Ficando assim, one army. One army. Essa foi a primeira dica. E agora vamos para a segunda. E lembrando que se você está gostando dessa aula, deixe o seu like para ficar feliz. Inscreva-se no canal e ative o belzinho, o nosso sininho, para acompanhar as minhas próximas aulas. Vamos então para a segunda dica que está aparecendo aqui. Não está aparecendo, mas eu vou falar que a segunda dica é quando uma palavra terminar com o som de uma consoante específica. Uma consoante específica. E o início da palavra seguinte for com a mesma consoante específica que terminou a palavra anterior. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu até me perdi. Você junta as palavras e pronuncia meio que alongando esse som. É isso aí. Por exemplo, this tem a palavra this, né? E Saturday. Saturday. Então, this Saturday. Aqui a palavra this terminou com o som de consoante S. Certo? Muito bem. A palavra Saturday inicia, né? Inicia a palavra com o mesmo som da consoante S que terminou lá no this. Logo, o S de this se junta ao som do Saturday. Então, aí você junta, né? Só que você alonga um pouco o som do S. Então, repete aí comigo. This Saturday. This Saturday. This Saturday. Ó, this Saturday. É um alongamento bem rápido, né? This Saturday. E acontece a mesma coisa com mais exemplos que eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Real life. Real life. Real... Real life. Ó, o pequeno alongamento. Both things. Both things. Both things. Both things. Both things. this city. This city. Perceba que o som que terminou a palavra this, né? É o mesmo som que iniciou a palavra city. Você percebe que uma terminou com S e outra começou com C. Mas é o que eu falei. É o som e não as letras, né? Som de this, ó, Juntou com o C aí o som de city. This city. E alonga, né? This city. Some money. Some money. Mesmo esquema. Some terminou com o som de consoante M. Some. M. M. E juntou com de money. Some money. More room. Ó lá. More room. More room. More, ó. R. Som de consoante. R. Consoante é no room. More room. More room. Aí temos a terceira. A terceira dica é o seguinte. Quando o som final de uma palavra, o som final de uma palavra, terminar com a mesma consoante que a palavra seguinte começa. você vai segurar um pouco o som dessa consoante final e depois você solta. Tá entendendo? Então, ó. Se você tem aqui, ó. At e ten. Tá? At ten. At terminou com o som da consoante T, né? E também foi o início da próxima palavra. O som da consoante T. Você percebe que aqui a consoante tem que ser a mesma, né? O som tem que ser a mesma do final e do começo. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. At ten. At ten. Você não vai conectar essas duas palavras completamente. É como se você desse uma segurada, uma pausa rápida no primeiro T e depois solta o segundo do ten. Tem que dar uma empurrada, né? Você segura e dá uma empurrada na consoante. Empurra ela. Então, at ten. At ten. Tá tossindo, né? At ten. Espirrando. Saúde. Valeu, Flávia. Good day. Olha lá. Good day. Good. Pausa e empurra. Day. Good day. Forte, né? Day. Good day. Start time. Start time. Start time. Cuidado pra não falar start time. São coisas diferentes, né? Olha lá. Big. E o garden. Big garden. Big garden. Big. Segura o G e solta o do garden. Empurra. Garden. Big garden. Entendeu? Então, o som é o mesmo que terminou a primeira palavra e o mesmo que começa a segunda palavra. Então, aí você pega o som, né? Dá uma pausa e depois empurra. A quarta dica que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Tá anotando tudo isso que eu tô falando, né? Por favor. Você tá anotando? Muito bem. A quarta é o seguinte. Quando você for linkar os sons de uma palavra que terminou com vogal com a outra palavra que iniciou também com uma vogal, né? Terminou com uma vogal, iniciou com uma vogal, né? Com um som de vogal, aliás. Com um som. E aí nós temos dois tipos de sons. O primeiro deles é esse que eu vou colocar aqui, ó. É o som de, tipo, ya, né? Tipo, ya. Ó. They. Asked. They. Asked. Você junta e fica... They asked. They asked. Ó. They ye. They asked. E aí você pode falar... Asked. Ou asked. No final, né? Asked. They. They asked. They asked. Tá? Ó. I almost. Fala junto. I almost. I almost. Tem um som de ya, né? I almost. Algo nesse sentido. I almost. Isso tudo é o que os... O mais próximo, né? Da pronúncia de um nativo. Por isso que muitas vezes você escuta eles falando e fala, Poxa, não entendi nada. Juntaram duas, três frases e eu não entendi nada. Aí tem o segundo tipo de som agora, tá? Quando o som da vogal, da... Da vogal, da primeira palavra, termina com a boca, a sua boca, em formato redondo, né? Tipo, uuuh, né? E a língua no mais alto ponto ali do céu da boca, a pronúncia será de... Como se fosse um uó. Tipo um uó, né? Por exemplo, ó. O som aqui que eu vou colocar. You. All. Ó. You. Ó. Ó, como terminou a minha boca, ó. You. All. You. All. You. All. Percebe, ó? You. All. Bacana, hein? Tipo, uó. You. All. You. All. Claro que você pode falar you. All. Beleza? Mas você vai ouvir bastante you. All. Aí você vai falar, pô, o cara falou uau. You. All. Who. Are. Diga assim, ó. Who. Are. Who. Are. Who. Terminou com a posição da boca assim, ó. Fechado, né? Redondo. Who are. What. Who are. Throw. In. Throw. Ó lá. Throw. In. Throw in. Throw in. Throw in. When. Throw in. Algo nesse sentido. É claro, meus queridos lêneros, que leva um tempo, né? Pra você se adaptar e dominar bem tudo isso que eu passei aqui pra vocês. É absolutamente normal levar um tempo mesmo. Mas o mais importante é que você saiba, né? Que isso existe, isso que eu expliquei existe. E que esses macetes, eles estão aí pra você não ser pego de surpresa quando ouvir alguém falando inglês e não entender, né? Então eu quero que você pratique bastante essa aula, que a sua brilhagem será total. I'm sure about it. Informações sobre o meu curso tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, clicando aqui, muito bem aqui no meio. E eu separei esses dois vídeos aqui, ó, que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. E deixa comentário, please.